Fala galera, eu sou um cara qualquer e fizemos nossa live hein gente, que livezinha michuruquem, os primeiros 40 minutos foram só de lag, teve pessoal me zoando falando que eu tenho internet de padaria, realmente a internet aqui não tá boa, e eu tenho claro hein, claro, vou melhorar os serviços aí pelo amor de Deus, aí depois eu tive que trocar, eu tava usando o OBS, acabei trocando pro StreamYard né, que eu tava acostumado a entrar na live do pessoal, mas é muito limitado pra quem não paga, sabe, eu não tenho dinheiro pra pagar uma versão mais atualizada não, então eu vou dar uma olhadinha no StreamLabs, ver se funciona, vou fazer um teste depois, mas de qualquer maneira eu queria agradecer, foi um bate-papo muito legal que a gente teve lá, a gente ficou mais ou menos uma hora ali conversando, eu só conversando com o chat, a gente batendo um papo, foi muito legal, a gente pode fazer isso várias vezes, mas a notícia de hoje é o que? Pequena sereia, pequena sereia, de novo né gente, mas não sobre a pequena sereia, mas sobre os militantes, cara, militante é muito sem noção, cara, é muito sem noção, mas antes de eu dar a notícia, não se esquece pessoal, se inscreve, se inscreve aí, aperta no botãozinho de se inscrever, deixa o like, comenta, eu quero o seu comentário, o seu comentário sempre me deixa feliz, porque eu leio, eu posso não responder todos, porque já tá tendo muito comentário, mas eu leio todos os comentários, e agradecer aos membros do canal que apoiam financeiramente aí o nosso projeto, meu projeto mesmo, nosso, porque é meu e de vocês? A notícia gente, é o seguinte, designer de cabelo e maquiagem de a pequena sereia, responde a ataques de que deveria ter sido substituído por um designer LGBTQ, acho isso muito ofensivo, antes de ler a matéria, a gente tem que lembrar que esse pessoal que tá cobrando um designer de cabelo LGBTQ para o filme, são as pessoas que aceitaram Ariel trocar de raça, então na cabeça desse pessoal, na cabeça insana desse pessoal, você pode trocar a etnia de um personagem estabelecido, mundialmente conhecido, que não tem problema nenhum, o problema tá em você deixar um designer de cabelo e maquiagem que não seja LGBTQ, isso faz sentido pra você cara? Olha a cabeça de militante meu, essas pessoas aqui estão defendendo a troca da etnia da Ariel, e elas estão militando, ofendendo, chega a ofender o designer de cabelo atual, porque ele não é do grupo, cheiroso, sabe? O designer de cabelo e maquiagem da pequena sereia Peter Swords King, rejeitou os pedidos para que ele fosse substituído no remake de Ação ao Vivo lançado recentemente, Várias drag queens questionaram o papel de King ao fazer a maquiagem da vilã de Melissa McCarthy, Úrsula, depois que a Disney lançou um vídeo dos bastidores mostrando a transformação de McCarthy, olha isso cara, olha o que que eles, eles não reclamam da troca da etnia da personagem principal conhecida, famosa, estabelecida, eles estão querendo trocar o cara que faz a maquiagem e o designer do cabelo, porque ele não é do grupinho deles, vê se tem bar, cara você consegue entender, botar na cabeça, tipo assim, como que uma pessoa dessa pensa? Uma drag queen tuitou, agora, quando dissemos que Úrsula foi inspirada por uma drag queen, não nos referimos a alguém que só faz isso há 3 meses a ser. Outro tuitou, quando você mente em seu currículo e acaba com o emprego, cara, olha isso, eles estão pegando no pé, porque ele não é cheiroso, ele não é da galerinha, meu Deus do céu, isso é doentio. Falando com o insider, King disse, acho isso muito ofensivo, porque não consigo fazer um trabalho tão bom quanto um maquiador queer, não existe isso, você consegue, ninguém é melhor por ser LGBT não, não existe isso. Ele acrescentou, isso é ridículo, isso é tentar reivindicá-lo e tudo bem, se é isso que eles querem fazer, mas não diminua as pessoas porque elas não são o que elas querem que seja. Exatamente, cara, que cara sensato, no meio dessa indústria, ter alguém que pensa assim, eu não sei se é só nesse caso porque tá pegando na bunda dele, né, a água, mas é exatamente isso. Por que que alguém que não seja da galerinha não pode fazer um trabalho tão bom quanto o da galerinha? É incrível, né? Eu achei que eu já tinha visto militada de todos os jeitos, mas essa aqui é nova. Queriam trocar o designer de cabelo e maquiagem da Pequena Sereia. King também deixou claro que sua maquiagem não era baseada na drag queen de Vini, nem nas drag queens. O animador Rob Minkoff disse a Vogue, que a drag queen inspirou o vilão povo no desenho animado original de 1989. De Vini parecia uma personagem tão grande, maior que a vida, e parecia uma ideia engraçada e peculiar pegar Ursula e tratar ela mais como uma drag queen. Isso foi o que o cara lá atrás falou, né? Agora o King disse ao Insider, eu pessoalmente não entendo, sim, estou muito velha agora. Ah, é uma mulher? Ou é a tradução que tá ruim? Então tudo bem, eu entendo isso também, mas você sabe, um maquiador ou designer de maquiagem poderia criar maquiagem. E não precisam ter um apego à natureza do que estão fazendo. Exatamente! Nossa, você não precisa ser apegado no caso lá, não precisa dele amar a Ursula e achar que ela foi baseada na drag queen pra ela fazer uma maquiagem. Afinal, o cara é um designer de maquiagem de cabelo, ele deve ter estudado pra isso. Ele também deixou claro que ele e McCarthy colaboraram de perto no design, discutimos tudo. Quero dizer, nós dois rimos sobre o quanto amamos drag queens e maquiagem de drags e outras coisas, mas não foi baseado em nenhum ato de drag. Aí já tá pagando um pedagiozinho, né? Nossa, quanto eu amo drag queens! O que você ama em drag queens? O que elas fizeram pra você? Não existe isso, cara, não existe esse negócio de amar grupos. Você não ama grupos, você ama pessoas. O que o grupo fez pra você? Nada. Então como que você ama drag, ama... Não existe isso. O youtuber Ryan Kinnell, que aliás, eu recomendo demais, é um cara que eu sigo e que eu me inspirei a fazer o meu canal, Ryan Kinnell, reagiu aos comentários de King dizendo, quando você tenta agradar a esses lunáticos que na verdade não se importam com entretenimento, eles só se preocupam com posso me ver nessa pessoa? Você fez esse personagem queer? Você fez esse personagem preto? Você desativou esse personagem? Eles não dão a mínima para a história. Exatamente. Por isso que eu gosto desse cara. Por isso que eu gosto desse cara. Olha que opinião sensata. Esse pessoal da Lacrater, eles não estão nem aí para o entretenimento. Eles não estão nem aí para a história. Eles querem o quê? Representação fraca, medíocre. Eles querem se ver, porque esse pessoal, eles têm problema. Eles têm que se sentir, sabe? Você não pode ser uma pessoa normal, uma pessoa comum. Você tem que estar lá, mostrando o que você é. Ele acrescentou, eles realmente não saem e apoiam essa merda. Tem sido comprovado vez após vez. Esse público que a Disney quer, era isso que a Disney queria. Você afastou todas as pessoas normais do mundo para agradar a um grupo de esquisitos. Isso é o que você decidiu fazer. Exatamente, cara. Eu venho falando isso nos meus vídeos há muito tempo. Quem acompanha aqui sabe. A Disney está afastando as pessoas que consomem. Os fãs. Eu falei que eu não assisto mais filmes da Disney no cinema. E como eu, você pode olhar os comentários aí. Vários e vários comentários falando que não vão ao cinema assistir mais Disney. Então o que a Disney está fazendo é trocar o público cativo dela. Porque eu falei, antigamente, a marca Disney significava que o filme era bom. Você podia entrar no cinema tranquilo com a sua família e que você ia assistir um filme de qualidade. Hoje em dia, ao contrário, as famílias estão ficando longe da Disney. Porque ninguém quer ver lacrate, ninguém quer ver doutrinação na tela na hora que você quer se entreter. E isso foi escolha exclusivamente da Disney. Então agora, aqui estão eles. Você dá a eles a pequena sereia. Você dá a eles toda essa representação. Você faz essas trocas de raça, de etnia. Aqui está corridas, mas é por causa da produção idiota do Google. Você coloca toda essa merda de agenda nisso. E porque a maquiagem dela não foi feita por alguém que é gay, essas pessoas estão chateadas. Essas pessoas exigem justiça. Essas pessoas enlouquecem pra caramba. É triste e patético. Eu só acho patético mesmo. Eu nem acho triste. Mas o que mais você esperaria? Mais drama em torno de a pequena sereia, declarou. Exatamente. Aqui continua um pouco a notícia, falando aqui mais um pouco sobre o King. Acho que é ele mesmo, não é ela não. E o que o Ryan Keeney falou é a coisa mais sensata. Você pode dar tudo pra esses militantes cheirosos, chatos. Você pode dar o que eles quiserem. Porque eles vão arrumar alguma coisa pra meter o bedelho. Eles vão arrumar alguma coisa pra criticar. Eles vão exigir mais alguma coisa. Nunca aquele ditado que se você dá uma mão à pessoa que é o braço, faz tanto sentido com o militante. E eles são insuportáveis. Às vezes aparecem alguns aqui no canal. Eu simplesmente nem debato. Eu simplesmente removo. Cara, é incrível. Olha isso. Depois de tudo o que aconteceu na pequena sereia. Todas as trocas nas músicas. A troca de etnia da Ariel. A troca do roteiro original pra um roteiro onde a Ariel é mais empoderada. E os caras arrumaram de criticar o designer de cabelo e maquiagem da Ursula. É pra acabar mesmo. Mas aí, eu quero saber o que vocês acham dessa notícia. Tenho certeza que o pessoal aqui já esperava por isso. E agradecer mais uma vez o pessoal que entrou na live pra passar raiva junto comigo. Apesar de tudo, foi legal. Eu gostei bastante. É ruim que, assim, eu não consegui mostrar nada pra vocês. A gente só interagiu lá. Mas é isso aí. Mais uma vez, agradecer o pessoal que se inscreve, que dá like e que tá até agora aqui no vídeo. Vocês são a minha fonte de energia. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. A gente se vê. Falou, valeu e até. A gente se vê.